Nas Team Fights, ele foi muito bem, foi decisivo, então por muito pouco, o destaque vai pro Tokars dessa vez. Eu falo, sabe o que eu falo? O Melão, ele dá destaque para os outros, mas você ainda mora no coração dele. Porque ele separou a jogada sua, ele tá assim, gente, eu quero muito ver essa rotação do Revolta, que foi incrível, é o Revolta, robô. Aí ele vem pra ira. E o destaque? Um vai ser difícil dessa vez, lá pra outra. Foi merecido, foi merecido. Obrigado, obrigado. Ah, vocês também, vocês estão juntos aí nessa, é tanto tempo. Alguém que não gosta de mim, o Tokars, o Jockster. O Jockster não gosta de mim, a nossa convivência é muito delicada, e sempre que acontece alguma coisa... Ai, o Yang, o Yang é uma peixe, eu não aguento mais essa... Eu tô há quase três anos com ele, vivendo com ele. Eu não aguento mais ele. Ele pega o prato de comida que você faz pra janta e sai correndo pela casa com o prato. E eu não tô brincando. Mas, voltando ao assunto. O Jockster não gosta de mim, o Tokars também não, mas o Mikannn e o Zal compensa por isso. Eu acho que realmente tem um relacionamento ali entre o Melão e a Revolta, porque aquele primeiro jogo, o MVP não era dele. Eles só roubou o Baron, só eu faço também, me dá um boneco e rouba o Baron que eu roubo também. Então, claramente, tem um favorecimento ali, eu quero que a Riot investigue nisso, chama o Sherlock Holmes aí, porque... Até rato, o MVP era meu. Cara, pra mim, o melhor analista do CBLOL provavelmente é o Dócio, porque o Melão e o GSTV, pelo amor de Deus, eles dão uns MVP que... Não dá pra entender, mas assim, o Melãozinho, deixa eu te falar uma coisa, o Melãozinho, ele sabe da MVP. O GSTV, às vezes, ele dá uma viajada, que ele vai pra Narni e volta. Eu não entendo, eu nunca ganhei o MVP do GSTV, sabia disso? É estatística, é isso, é provado. A Riot não mente. Olha, eu acho que o Tokars tá sendo um pouco... Não sei a palavra pro ponto, a pessoa que eu mais converso... Na verdade, eu converso mais com o Tokars do que eu converso com o Revolta. Então eu bato mais um papo com o Tokars do que eu converso com o Revolta. E hoje foi um destaque pro Revolta, que na minha opinião ele foi o melhor jogador na primeira partida. E outro pro próprio Tokars, que na minha opinião foi o melhor jogador da segunda partida. E se fosse fazer ali um destaque da série, na minha opinião seria o Tokars, inclusive. Então ele tá sendo um pouco... Não sei a palavra, decidam vocês as palavras. Agora o Melãozinho, não. O cara como? Humilde, sincero, melhor analista do CBLOL, Dócio, depois Melãozinho. Eu acho que o Melão com certeza favorece o Revolta. Às vezes acontece muita coisa no jogo, mas ele só repara no que o Revolta fez. Então eu acho que o Melão tem que dar um passo pra trás, assim, e olhar o que ele tá analisando e perceber que realmente não é o Revolta que merece o MVP, sou eu em todas as partidas. Então eu acho que o Melão favorece pouco a Revolta. E na minha opinião eu sou o MVP sempre. Cara, eu não acho que o Melãozinho tenha um relacionamento pra se investigar. Eu acho que isso é ciúme do Tokars, do abraçar o Melão, do tá sempre, né? Bons amigos, né? Já o Tokars, ele gosta muito de mim, no meu midi. Ele vê o Junior abraçando e tu, cara, ele fica assim nesse momento. Acontece. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?